E ó, você de casa, conta comigo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos de SBT em você! E tudo por sua culpa aí de casa, viu gente? Hoje é dia de festa, hoje é dia de comemoração, é dia de alegria, mais um dia. O programa tá especial demais. Tem o nosso Você Não Pode Morrer Sem Saber pra você dar risada. Mas pra deixar esse dia muito mais gostoso, e eu tenho certeza que você vai amar. Você já tá sabendo a novidade, né? O SBT Interior ganhou um belo presente de fim de ano. Um cara que veio pra agregar ainda mais o nosso time. E a gente vai saber tudo da vida dele. Vou sentar no sofá com o Sandro Pires. Oh, que felicidade! Que duplo aí, meu amigo! Ai, eu vou quebrar o protocolo. Parabéns, parabéns! Ah, obrigada, 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 bem-vindo, bem-vindo! Olha, eu vejo como a equipe te ama, gosta de você, como o Mário disse, te tem como referência. Mas você ser a apresentadora principal, ser uma líder, não é fácil. Você tem que conquistar, né? Não é só determinar, mas é conquistar. E você conquistou, não só o público, mas toda a sua equipe. Eu fico muito feliz. Ai, hoje é muito bom. Eu só tô encontrando felicidade aqui no SBT. É muito bom. Essa casa é muito feliz, Sandro. O que a gente mostra pra vocês aí em casa, por aqui, no programa, é o que a gente vive nos bastidores, gente. Tanto é que eu falo, Sandro, a gente erra, a gente acerta, a gente gagueja, a gente erra e aceita. Por quê? Porque o dia a dia é assim, a vida da gente é assim. Isso é erros e acertos. E um grande acerto foi ter esse cara aqui com a gente. Olha que legal. Se você tá assustado, você não errou de canal. Não, não, você não errou, bebê. Você tá no lugar certo. E olha que coincidência. Eu fiquei sabendo que você nasceu lá na minha terra. A gente tem mais essa coincidência. Santo André. Santo André. Somos de leão, né? É. Somos de leão. Dois leoninos juntos. Assim, julho. E agora trabalhando na mesma casa. Olha só, eu também sou lá de Santo André, de São Bernardo do Campo, toda a região ali do ABC. E olha só, você lá. É você, Ciaísa, esse bebezão aí? Cadê? Cadê? Sou eu. Naquela época lá só tinha foto preta e branca. Ah, sim. Só que meu tio era fotógrafo. Era 1800. Ah, não, desculpa. Não, eu nasci 30 anos atrás. Tá. É sério. É sério? Fala baixinho aqui, que ano. É, 74. Tá. Você é um pouquinho? Tá. Mas o meu... Tá ali, ó. O meu tio era fotógrafo em Olímpia. Então, quando a gente vinha de férias... Que gracinha. Ele tirava, descarregava, fazia o treino dele. É. Então, esse sou eu, ó. Olha aí, olha aí. Os pequenininhos, na TV preta e branca também. Sim, sim. Que gostoso. E quando a gente conversa aqui, né, quando o Sandro entrou no SBT, a gente já vai contar pra vocês como que isso aconteceu, as novidades que vêm por aí. Sim. Mas quando ele chegou aqui, um dos nossos principais bate-papos, dois macacos velhos de vídeo, né, a gente tem como objetivo principal a naturalidade e ser quem a gente é, né, Sandro? Você tem isso desde que você começou a sua carreira? Porque quando a gente começa, a gente é meio engessadinho. Às vezes, a gente não sabe até onde a gente pode ir, né? Como é que foi esse comecinho pra você e onde foi? Olha, foi isso que me trouxe até aqui. Eu, na realidade, eu quebrei barreiras, né? Eu comecei em rádio. Olha lá, uma foto ali. 15, 16 anos. Caramba! Eu entrei numa rádio lá em Olímpia, rádio difusora, que existe até hoje. E foi lá a minha carreira. Depois virei programador da rádio, por isso dessa foto com o Miguel Nair Zé Rico. Que legal! Eu ia pra muitos eventos, fazer, recolher os discos, né, as gravadoras reuniam os programadores. Eu era locutor, né, mas tudo passo a passo. Entrei como discotecário, limpando disco de vinil, que eu acho que tem muita gente que não viu. É saudosista, né? E que gostoso que era, né? Gostoso demais, a rádio me ensinou demais. Olha esse vídeo. Quando você vê assim, a hora que eu vi esse vídeo hoje cedo, eu falei, Poxa, que sorte que o Sandro tem um vídeo desse muito bacana de rever hoje em dia, né? Foi um amigo antigo meu, o Marcos, que outro dia me encontrou no supermercado e falou, Sandro, eu tenho um vídeo seu trabalhando lá, porque a gente era DJ, eu fazia a parte técnica e a locução também. E ali é uma escola. Eu acho que por conta da rádio é que hoje eu estou aqui onde estou e me tornei apresentador. Até depois que eu me fornei em jornalismo aqui em São José do Rio Preto, eu entrei em TV por conta do trabalho que eu tinha na rádio. Caramba. Como locutor. Tá. Muita gente começou na rádio, né, e depois migrou pra televisão, né? Com certeza, bastante gente. E tem muita gente também migrando, fazendo o caminho contrário, de TV e indo pra rádio. É muito bacana. É uma escola de improvisação pra você, porque você não tem imagem, então você tem que trabalhar a mente da pessoa, fazer ela imaginar. Sim. Então isso daí é um exercício diário, é uma escola realmente. E eu acho muito bacana a parte de locução, porque, por exemplo, quando você faz uma locução sorrindo, mesmo que você não esteja me vendo, você vai sentir na minha voz que eu estou sorrindo. Não é, Sandro? Sim. Então quando a gente passa uma notícia boa na rádio, a gente fala sorrindo. É. Pra que esse sorriso chegue através da sua voz pra todo mundo, né? E me diz uma coisa, saiu da rádio, começou, fez escola ali e você depois passou por grandes emissoras, né? É, eu, isso daí foi em 1999, eu me formei em 98, fiquei ainda um ano. Pega a calculadora, vai lá, pega a calculadora. Sim, em 99, ele já estava na rádio. Em 99, essa daí é a minha formatura. Ah lá! Essa daí é aqui em Rio Preto, no Automóvel Clube. Um pequeno garoto, jornalista. Esse é a esquerda, vocês conhecem o Maurício Ferraz, que é daqui de Rio Preto, hoje é destaque no jornalismo nacional. Também trabalhou no SBT. Sim. É um grande amigo meu, a gente conversa até hoje. E os outros amigos, né, o Manuel, o Marquinho, todo mundo. Eu tenho relação, assim, de amizade até hoje com os meus amigos da faculdade. Eu me formei, aliás, foi o Maurício que me incentivou bastante. Ele e o Ditinho, o Gandula, que trabalhou também aqui, eles um dia foram em Olímpia fazer uma reportagem e falaram, não, você não pode ficar só na rádio, você tem que ir pra TV. E aí eu comecei a procurar espaço, arrumei uma, entrei numa TV lá em Goiás, em Rio Verde, Goiás. Foi lá o meu início, em TV. É lógico que eu tinha feito estágio aqui em São José do Rio Preto, mas aí entrei, aí comecei, já entrei como apresentador e repórter. E você tinha esse sonho ou o negócio foi atropelado? Porque, por exemplo, pra mim, eu nem pensei, eu fui me tornando, eu não tinha esse sonho de ser apresentadora de TV. Você sempre se imaginou na televisão ou não? Eu queria fazer novela, eu queria ser ator. A gente pode fazer um Tiquititas aqui, vamos. Eu não sei se eu tô na idade, eu tenho que ser o porteiro ou o professor. Isso, não, a gente faz uma outra categoria. Tiquititas. Tiquititas Seniors. Você viu, Renatão? Velho Titus. O que você falou? Velho Titus. Velho Titus. Não, não pode começar a brincadeira que não para mais. Eu queria trabalhar em TV, sabe? Eu tinha um sonho e eu vi o jeito mais fácil, porque eu precisava pagar minhas contas, vêm de uma família simples, né? E aí eu vi no jornalismo a forma de entrar na TV. E aí? Quem é? Minha mãe, Dona Luísa, que faleceu há quatro anos e foi um dos motivos que me fez vir aqui pra região. Porque eu, depois de Goiás, eu trabalhei em Mogi das Cruzes, Votuporanga, Presidente Prudente, Bauru. É um cigano. Eu já rodei bastante. Bauru, fui trabalhar fora do país, numa TV lá em Moçambique. Que da hora. É, mas não aparecendo, só como coordenador do jornalismo, né? E retornei e entrei na emissora lá em Bauru, porque eu passei pelas grandes emissoras do país. E aí minha mãe, já idosa, tinha 80 anos nessa, daí foi aniversário dela. E eu falei, eu vou tentar, Deus vai me encaminhar, porque eu acredito muito que Deus tem o nosso caminho, já tá escrito. É por isso que a gente tem que ir no tempo dele. E aí eu vim pra Rio Preto, fiquei mais próximo dela, ela faleceu há quatro anos, mas eu pude estar nos últimos anos ao lado dela, porque eu rodei bastante. Depois que eu me formei, eu só viajei. E vinha a cada dois, três meses pra casa. Então, eu fiquei muito feliz de poder, nesses últimos anos, 13 anos que eu tô aqui em São José do Rio Preto. Alegre, né? Ah, eu era uma peça. Se você conversasse com a minha mãe, você ia se dar bem com a minha mãe. É? Doce faladeira? Ah, eu gostava de uma prosa. Nossa! Pronto, pronto. E aí, tô aqui. Veio pra região de novo. E gente, quero falar pra vocês aí em casa, que muita gente deve estar pensando isso. Poxa, mas eu via o Sandro Pires na Record, agora ele tá no SBT. Gente, a vida é assim. É, é um ciclo. Né? A vida é assim. Não tem mais esse negócio de rixa, de TV. Ai, uma TV não pode falar da outra, que a outra não pode falar da outra. Gente, acabou esse negócio. Nós somos profissionais. Sim. As TVs também, né? E a gente sabe o que é melhor pra nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, só te falo uma coisa. Tudo que a gente é como apresentadora, a gente leva pra onde a gente passa. E é isso que você tá trazendo pra cá. Fala logo, vai, Sandro. O que você veio fazer aqui? Olha, eu tô falando pra todo mundo que eu e o SBT, nós somos almas gêmeas. É igual um casamento. A gente tinha que se encontrar. Tanto que foi a primeira TV que, depois de formado, que eu fui levar o meu currículo pra tentar começar. Não era aquele momento. Era agora. É, é assim mesmo. Eu tenho 13 anos aqui em São José do Rio Preto, depois que eu saí pra trabalhar em outra TV. E a gente não imagina, né? Às vezes, a gente não imagina. E aconteceu, né? Então, almas gêmeas que se encontraram. Que legal. Eu torço pra um casamento eterno de muita felicidade. Era um sonho. Até pelo mestre da comunicação, Silvio Santos, né? Oi. O que que é isso? Então, vai, vai. Agora eu posso imitar. Eu posso ou não posso? Então eu vou imitar a Hebe. É verdade? Se eu vou ser a Hebe. Mas você parece o branco dos olhos. Como é que eu não sei imitar a Hebe, gente? Eu não sei imitar a Hebe. Que gracinha. Ah, é isso. Ai, que gracinha. Um beijinho, selinho no filho dela eu dei. É? Dei. Ah, ele distribui selinho. Você acha que eu passei na fila? Café com selinho. BG, BG. Eu acho que o SBT é um... Tá lá, registrado. É um celeiro de grandes apresentadores, né? Sim, sim, sim. Eu, poxa, além do Silvio, outros que estão, que passaram e principalmente o SBT dá oportunidade pra gente ser quem a gente é. A gente não tem o capa. Eu sou assim desde o início, mas em alguns momentos, a gente tava conversando fora do ar, a minha tentativa de ser quem eu era, eu já fui, opa, não, aqui não, aqui não, e aqui eu posso ser quem eu sou. Exatamente, tem lugares que falam, né, que moldam a gente um pouco, que falam, ó, não vai, não fala isso, não faz isso. E isso dá uma insegurança pra quem tá no ar, né, porque a gente quer ser quem a gente é, a gente quer falar as besteiras que a gente fala, eu, por exemplo, e a gente não... Eu tenho visto. Não pode. Bom, enfim, manda o WhatsApp, manda o WhatsApp, vai aparecer o número aqui, eu quero que você mande sua mensagem pro Sandro, que você fale o que você tá achando dessa grande novidade, que você mande parabéns também pros oito anos de SBT e você, pra dizer que é a sua companhia aí todos os dias da hora do almoço, não é? Agora sim, Sandro, o que que você tá fazendo aqui? Eu tô fazendo aqui? Ah, eu vim no aniversário. Não, tá, mas depois, segunda, o que que você vai fazer aqui, homem de Deus? Segunda-feira estreia o primeiro Impacto Interior. Que massa. É realmente um momento mágico pro SBT e pro jornalismo de São José do Rio Preto e da região, porque a partir de segunda-feira, né, a gente vai transmitir daqui de São José do Rio Preto, o primeiro Impacto, um jornal envolvente, dinâmico, ao vivo, ao vivo, com as nossas equipes espalhadas, não só por São José do Rio Preto, todos os bairros, tudo que tá acontecendo aqui, que tá acontecendo nas cidades vizinhas, Araçatuba, Votoporanga, Presidente Prudente, todas as cidades vão estar envolvidas com o meu comando, né, apresentando. É lógico, eu queria agradecer, Mira, a toda a equipe do SBT que me recebeu desde o meu primeiro dia aqui, queria agradecer ao Barreto a oportunidade, a confiança no meu trabalho e toda a equipe. Eu não vou citar um nome, porque senão eu vou ser injusto, mas todo mundo me recebeu de braços abertos, eu tô me sentindo em casa aqui. É, e a gente também tá muito feliz, Sandro, muito feliz mesmo, porque eu acho que essa movimentação, ela é necessária, né, tanto pra vocês de casa, quanto internamente aqui na TV, então tá sendo uma verdadeira mobilização pra que esse jornal seja um arraso. Sandro, vou chamar o break, daqui a pouco você vai falar mais do jornal, e eu tô esperando o seu WhatsApp aí de casa, com os seus comentários, e a gente vai dar risada, porque tem o Você Não Pode Morrer Sem Saber, daqui a pouquinho, meio-dia e 35. Voltamos com o SBT e Você Especial de 8 anos, e como dá risada é o nosso forte, é hora de Você Não Pode Morrer Sem Saber dessas. Boa tarde, tá começando o Você Não Pode Morrer Sem Saber, tudo bem? Dá uma olhadinha aqui pra mim, Mira. Eu tô com o torcicolo, gente. Só do lado direito, ó. Mas isso é só o globo ocular. Nossa, gente. Eu amo cada dia, cada um tá... Cada dia um tá de um jeito, né? Tá tudo certo. Não, sempre tá... um tá zoado. Vamos lá, você já ouviu falar na Ilha das Cobras, Mira Felizola? Sonho. O sonho de muita gente. Uma das ilhas mais mortais do mundo, e fica no estado de São Paulo, a Ilha das Cobras, ou Ilha da Queimada Grande. No local, existem aproximadamente 15 mil serpentes. 15 mil serpentes numa ilha. As jararacas que lá habitam têm o veneno 20 vezes mais forte do que a jararaca continental. Uma picada... Faleceu. Essa ilha fica a cerca de 35 quilômetros da costa de Itanhaém. Gente, aqui, litoral sul, pertinho. O acesso é proibido. Graças a Deus, né? Como será que eles proíbem o acesso? Não, não deve ter lugar pra ancorar barco, essas coisas. E deve ter placa, né? Tipo, o acesso é proibido. Imagina, você chegando na ilha, deve ter as cobrinhas lá assim, ó, tudo na... Inclusive, olha lá. E como é... Agora, várias coisas passando pela minha cabeça. É uma ilha isolada. Não tinha pensado nisso. Tipo, tem 15 mil cobras. Do que elas se alimentam? O que elas comem? Passarinho. São 15 mil cobras? Haja passarinho. É. Uma pesquisa mostrou as leis mais estranhas aprovadas em nosso planetinha Terra. As mais esdrúxulas. Entre elas, o destaque é para uma lei sancionada em Ohio, nos Estados Unidos. Lá é proibido embebedar peixes. Olha que lei. É lá, se você der uma gotinha de álcool pro seu peixe, é proibido. Você vai preso. Vai preso. Não é tempo. Mas por quê? Será que o povo lá tava jogando cerveja dentro do aquário? Tava dando álcool pros peixes? Por que criar essa lei? Algum fundamento tem. Mas que é bizarro, é bizarro. Eu nunca vi peixe beber cerveja. Será que... É você. Ah, na Carolina do Norte também tem uma lei bem estranha. Por lá, se um casal entrar em um hotel e pedir um quarto de casal, eles já podem ser considerados legalmente casados. Poxa, se fosse assim, hein? Nossa. E o preto inteiro era casado. E várias vezes, né? Com várias pessoas. Monogamia não ia existir. Ok, que você pode pegar isso e um dia comprovar que você esteve com aquela pessoa, né? Numa união, sei lá no quê. Mas não há. Hospedou, casou. Casou. Conheça o homem Iman, o bósnio-murhibja-buljabazik. Foi bem. Foi, foi. Saiu, saiu, gente. Saiu, saiu. Ele conseguiu manter vários objetos presos ao corpo, entre eles colheres, garfos e facas. Que interessante, não? Mas antes você está enganado quando pensa que ele só consegue fazer isso com metal. Ele também consegue outros objetos não metálicos, como controle remoto e smartphone. Ah, rapaz. Como assim? Gruda nele? É o homem Iman, é. Gruda nele com objetos. Ai. Olha, até coisa de porcelana. Gente. Até pratica de porcelana. Meu Deus. Como pode? Será que ele tem uma força mais... É um mutante? Um X-Men? Gente, será que ele engoliu um pedaço de imã? Olha o tanto de colher, Rodrigo. Grudado nele, né? É. Você tem medo de alguma coisa? Conheço. Em Ruanda, um idoso de 71 anos a 55 vive isolado, pois sofre de ginecofobia, ou seja, medo extremo de mulheres. Conheço. Ele não sai de casa, faz todas as necessidades na sua residência. Os vizinhos procuram ajudá-lo devido ao medo de mulheres. O idoso só aceita ajuda quando jogam os itens de longe. É assim, essa informação... Olha lá! Eita! Ai, coitado, né? Ai. Coitado. Gente. Conheça o Atowa Aquarium, localizado no Japão. O local decidiu criar uma exposição olfativa que torna possível sentir os cheiros de vários animais, como pinguins e tigres. No aquário. Tigre. É o nome da exposição, Aquarius. Atua. Atua Aquarius. Está sempre atua. É japonês, né? Não vamos discutir. Em uma sala com molduras na parede, os interessados e corajosos podem aproximar o nariz e conferir, por meio da mistura de várias essências, o cheiro que está presente nas fotografias. Detalhe. A gente não está entendendo nada. O cheirinho é exalado pelos rabos dos bichos. Confira no vídeo. Ah, não. Ah, não. É para você sentir o cheiro do toba dos animais. Mano do céu. Tinha que ser aquário e cheira c***. Já que é chinês, eu fui bem nessa, hein? Boa. O Yuri falou que eu estava criativa nessas semanas. Boa. Gente. Você iria num... Acho que não. Eu achando que ia sentir o cheirinho do bicho. Do bicho. Tipo um tigre. Você vai cheirar o toba do tigre. É isso, meus queridos. Ficamos por aqui. Agora não paga mais luz. Beijo. Tchau. É ficha e até eu. Muito bem. E olha, para você que ligou a TV agora, hoje eu estou batendo um papo com o Sandro Pires, nosso novo amigo aqui do SBT, que começa segunda-feira o jornal. A gente já vai falar disso já já. Mas você viu as notícias esdrúxulas que a gente dá, né, Sandro? Não, tem cada coisa que acontece, né? É uma atrás da outra, uma pior do que a outra. E sempre falou que você fez uma reportagem já desse nível aí. Como é que foi? Bem estranha. 24 anos de TV, né? Fiz bastante reportagem. Agora uma que chamou a atenção foi em Jaú. Eu trabalhava ainda em Bauru. O sujeito morava no túmulo da família. Oxi. É. Ele, por dificuldade financeira, ele passava o dia fora e à noite ele ia dormir no túmulo mesmo. Abria aquela portinha que tem. Isso que eu ia falar, mas é tipo de portinha? Porque tem aqueles túmulos que parecem uma casinha, não é essa? Não, é. É túmulo mesmo? Não, é uma capela, não. Sei lá, não sei. É, aquele maior é uma capela. Não, ele ia no túmulo, onde colocam-se os caixões e aí depois faz uma paredinha. Ele estava no vão que era dele. Eu fiz reportagem e eu entrei para deitar lá, cheio de barata, de escorpião. Graças a Deus eu não encontrei. Que horror, sim. Mas o sujeito dormia lá. Eu tive até dificuldade de entrar. O clima é terrível, eu falava para ele. Quem está aqui? É meu pai. E aqui de baixo? Minha mãe. E aqui? Minha irmã. E esse daqui é meu lugar. Eu já estou ocupando. Não, ainda ele vai lá. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Boa noite, filho. Então... É uma coisa maluca, né? Gente, é cada uma que a gente vê, né? É, cada uma. What's up na tela? Vamos ver quem está com a gente aí. Vamos para Minas Gerais. Comer pão de queijo junto com a Débora. Parabéns, Amira e toda a equipe do SBT e você pelos oito anos. Nos proporcionando muita alegria, conhecimento, informação e qualidade. Cada receita nos deixa com água na boca e amamos a energia do programa. Com carinho, pequena Chloe e família abelha. Um beijo para você, família abelha. Valeu, valeu, valeu. Beijão. Norma de Botuporanga. Boa tarde, Mira. Parabéns pelos oito anos de programa. Norma. Obrigada, linda. Valeu também. Obrigada, gente. Ai, tanta gente. Suzy Lene. Pindorama. Boa tarde, Miramos o seu programa. Feliz aniversário para nós, pois é um prazer em assistir você todos os dias. É exatamente isso, Suzy. A gente não está do lado de cá se vocês não estão do lado daí, né? Vai. Quem mais? Maria de Olímpia. Oi, Mira. Que Deus abençoe vocês. Muita sorte para você, Sandro, nesse novo trabalho. Obrigado. Aê, Maria. Um beijo, querida. Abner e Azaf. Feliz aniversário de oito anos. Deus abençoe vocês grandemente. Amém, Abner. Muito obrigada. Nossa, quanta gente. Valquides, da Paraíba. Gente, boa tarde, minha querida Mira e toda a equipe do SBT e você. Parabéns oito anos de programa, na certeza de que muitos anos ainda estão por vir. Boa sorte ao Sandro Pires, no comando do Primeiro Impacto Interior. Estou ansioso para a estreia. Beijos para meus tios e primos que há mais de 30 anos moram em Araçatuba. Saudades. Um beijo, Valquias. Muito obrigada. O beijo já está aí enviado para toda a sua família. Como é que está? O pessoal de casa está com expectativa boa. Sandro, e você? Eu também. Ansioso. Como é que está? Frio na barriga. Eu acho que se não dá esse frio na barriga. É, né? Mas com muita... É, porque é uma baita de uma responsabilidade que foi dada para a gente, né? Toda a equipe. A gente vai apresentar um programa novo, um programa ao vivo, direto aqui de São José do Rio Preto. Mas eu tenho certeza que o público vai continuar com a gente. Aqueles que estavam comigo na outra, vem para cá e a gente se junta ao público do SBT. E está uma expectativa muito grande pela equipe, acertando os últimos detalhes de como vai ser o programa. Vai ser impactante mesmo. Tem algum spoiler? Tem alguma coisa que você vai falar, mira, isso aqui vai ser o nosso grande diferencial? A gente vai ser mais próximo do público? A gente vai ser mais rápido? A gente vai ser mais eficiente? Como é que vai ser isso? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai... A característica da equipe do SBT é a agilidade, com checagem de fatos. Tudo que está acontecendo, aconteceu, vai acontecer. Muitas coisas que a gente consegue até prevenir, né? Certos acontecimentos. A gente vai estar mostrando. Jornalismo ao vivo, com toda a equipe, na rua, posicionada. É lógico, toda a equipe por trás, mas os nossos repórteres nas ruas, nas avenidas. Cobrindo os fatos e trazendo para a gente. E com aquele perfil opinativo. Que é ótimo, sim. Perfil de cobrança. Força. Hã? Força. Sim. Força da emissora. Força da emissora. De realmente mostrar os principais fatos da nossa região. Ao vivo, gente. Ao vivo. Primeiro Impacto Interior estreia segunda-feira, 11 horas da manhã. 11 horas. Ao vivo. Aqui. Eu estou aqui de São José do Rio Preto para a região noroeste. Oeste são mais de 200 municípios cobertos pelo SBT e a gente vai estar em todo lado. Que máximo, hein? E com a participação do público também. É, né? O público vai auxiliar também a gente a trazer. Porque está acontecendo, notícia boa é que vai para o ar. Lógico, com a checagem necessária, com as nossas fontes, mas a gente vai estar mostrando para o pessoal de casa. Olha que bacana, gente. Isso que é o mais legal da televisão é a gente ficar perto. A gente não tem mais aquele glamour, aquela coisa de, ah, você de um lado, eu do outro. Não tem mais isso. É você que faz a nossa programação. A gente muda, né, Sandro? Sim. De acordo com o que a gente vê que você de casa precisa e merece. Não tem jeito. E claro, né? Com o talento do Sandro Pires, que é uma coisa que nós estávamos falando. Não adianta, gente. Talento não se compra. Não adianta. Não adianta. Você pode ter várias qualidades. Se você não tem talento para aquela coisa, não adianta treinar, não adianta nada. O talento, ele é nato. Ele é da pessoa. E isso você tem de sobra, Sandro. Você tem de sobra. E é isso que a gente espera ver. É isso que a gente vai ver. Com certeza. E é o que você está querendo mostrar também para todos nós, né? As tuas características dentro da opinião de todas as notícias. Com certeza. O que eu era na outra, durante 13 anos, né? As pessoas que me acompanharam na Record. Agora, aqui no SBT, né? Com um melhoramento. Eu acho que é isso. Eu encontrei uma equipe muito competente, muito boa, com boas propostas. Olha que legal. Pessoas envolvidas. E a gente vai para cima, realmente. O primeiro impacto interior vai ser uma pancada na concorrência. Opa! Epa! Você vai dar aquelas... Ripada! É! Vai ser a volta da ripada. Atenção você que está aí, você que me assistia. Vai ser a volta da ripada. Ai, que medo! O Luiz Barreto, nosso diretor-geral, autorizou. Ah, é? Autorizou e falou. Então, traz a ripada. Ela está guardada num cofre. Ahn. Tá. Na minha casa. É? É? Eu deixo ela... Não é uma ripa qualquer. Não. Não é uma ripa qualquer, meu amigo. Não. Ela tem bons ideais, bons objetivos. Muito bem. Converso com ela toda noite. É isso aí. A gente está precisando de ripada, gente. Está precisando de uma ripada para entrar na linha de novo o negócio, né? E, ó, não adianta. A Sandro Pires tem uma família linda, maravilhosa. É a base de tudo. Olha lá. Não adianta mandar WhatsApp, não, porque a mulher dele é uma gata e os filhos lindos, maravilhosos. Olha que legal. Me conte quem está na foto ali. É a minha esposa, a Kelly. Minha enteada, a Manu. Beijo, Kelly. Meu filho, Gabriel, Miguel e a Isabela, que se casou recentemente. O de verde é aquele do lado direito, ó, sou eu mesmo. Olha aí, o de verde é você ali. É. É o de verde é você. Alguns quilos a mais. A paisana. Como engordei nos últimos tempos. Ah, não, fica sossegado. Hã? Não, isso é sinônimo de felicidade. É, né? É. Prosperidade. Prosperidade. Meu personal stylist. Você está curtindo bem os pratos de semana. É, prosperidade. Vamos para o intervalo, a gente volta já já e no próximo bloco tem quiz. É. Vamos saber o que o Sandro gosta e o que ele não gosta. Já volto. Voltamos com o SBT em você, especial de 8 anos. E, gente, ó, vocês sabem que ninguém faz nada sozinho, né? Que para a gente estar aqui na frente do vídeo, um trabalho começou muito antes para ele ser exposto aí para você. Então, eu quero chamar a câmera. Esse daí é o nosso switcher e essa daí é a nossa galera. Olha lá, Bárbara, Celina, Rodrigo, Fernando, Luizinho. Todo mundo fica ali nessa baita operação. Aqui os nossos cinegrafistas atrás das duas câmeras também e muito mais gente. Por isso, Renato, fica esperto aí que eu vou levantar agora. Eu vou, Alessandro, dá licença um pouquinho. Fica à vontade. Eu peguei uma cola aqui que eu não posso pôr no TP porque eu não pude pôr. É, ninguém sabe. Ninguém sabe, só o Sandro. Sandro sabe. Como eu estou falando dessa equipe maravilhosa para vocês, eu queria colocar aqui, ó, a foto do Rodrigo. Sabe por quê? O Rodrigo, vou ler. O Rodrigo é coordenador e repórter do nosso programa, Ariano Bravo e de coração mole, que me dá bronca quando eu preciso, me trazendo para a realidade. Ele é pau para toda obra, grava o que pautamos, com ele não tem tempo ruim. A frase dele é, se o problema não foi comunicado, o problema não existe. Bárbara Escoca, nossa produtora, eu não vou chorar, eu prometi que agora eu sou uma mulher tóxica. Nossa produtora, quando você pensa que a Bárbara está indo, ela já foi e já voltou cinco vezes com tudo que precisa. A Bárbara é uma capricorniana organizada, sincera, que sempre enriquece tudo que faz com a sua competência e a sua criatividade. Ela vive achando que ela faz chamadas online e aí ela grita, ai meu Deus, estou online, preciso abrir a minha calça. Esse é o jargão da Bárbara. Celina, nossa produtora que já passou em quase todos os departamentos, sinônimo de persistência. Ela é competente extrema, leonina, leal, doce, justa, amorosa, sempre pronta para nos abraçar dentro e fora da TV. Lembrando que sem a produção, gente, não existe programa de televisão, não existe nada. Renato, cinegrafista número um do programa, ao meu lado, desde que nós começamos, um cara prestativo, sempre pronto e mil e uma utilidades. De cerca elétrica, passando por jardinagem, instalação de televisão e muito mais, lá na minha casa, é um irmão que a vida me deu e é conhecido como Renato Perereca. E sem ele, eu não entro no ar. Eu me nego. Eu não vou chorar. Douglas, vulgo japa. Esse daqui tá desde o início do programa também, esse cara eu acho que já rodou o estado de tanta matéria que ele já gravou pra gente. Sempre com uma piada idiota lá no meu Instagram de quinta série, e que eu adoro e dou risada junto, o japa é uma de uma sensibilidade enorme. As suas imagens emocionam, ele é sensacional e as imagens são incrivelmente perfeitas. Luizinho! Nosso diretor de TV, vulgo Manito, um dos caras mais incríveis, sabe aquela pessoa que resolve tudo, gente? Tudo, tudo, ele resolve, tá? Sempre educado demais, coração mole, gentil, profissional, ouvindo com atenção tudo o que falam. Luizinho, ele olha no olho da gente quando a gente tá falando, coisa que pouca gente faz, né? Você tá falando com a pessoa, a pessoa tá olhando pro celular, tá olhando pra qualquer lado. Luizinho não, ele presta atenção no que você fala e eu acho isso muito bacana. Bob, nosso querido editor, vulgo Bob, mesmo. Tranquilidade e paz, descrevem esse cara, super do bem. Olha o olhar desse cara, é sensacional, um coração enorme. Não achei uma foto melhor, a filha dele já tá com 25 anos, mas tudo bem, não achei outra foto porque ele não posta nada, né? Tá aí, foi o que deu. Com muita criatividade e empenho, ele deixa os nossos vídeos mais legais ainda. Ele muda de cabelo todos os dias e eu sempre acho que tem um editor novo. Eu chego lá e falo, quem é esse cara? É o Bob. Fernando, o papai do ano, extremamente inteligente, nosso operador de áudio é muito rápido e ele anima tudo que eu falo, com esses beijinhos, com essas coisinhas que você escuta, tá? Ele faz você de casa rir e me faz dançar no ao vivo e traz muita música pra alegrar e animar a todos nós. Gente, quero deixar um agradecimento também à diretoria, ao marketing, às meninas da recepção, da área comercial, todos os convidados que já passaram aqui nesses 8 anos e todos os parceiros, tá? Quando a gente fala que o SBT é uma família, é isso que eu falo. Aqui são todos por todos. Não há individualidade quando o assunto é entregar uma programação gostosa de ver, completa, humana e feita por nós todos os dias. Ninguém faz nada sozinho. Eu só sou a porta-voz dessa galera toda pra você de casa. Que venham mais 8 anos, mais 16 anos, minha homenagem pra essa equipe maravilhosa. Obrigada. Vai me matar mesmo? Obrigado. Senta aqui, senta aqui. Gente, esse é o chefe. Ele que manda, tá? Ele que paga o meu salário, ele manda o WhatsApp. Não veio encerrar meu contrato, não, né? Não, ele veio encerrar o meu pra você entrar. Medo. Bom, só vim parabenizar pelos oito anos, por essa aventura, né, começou oito anos atrás e que se solidificou. Você com seu talento e espontaneidade, o trato com o público, essa ligação que você tem com a equipe, e Renato, que está aí contigo desde o início, Bob, então eu sinto que tem uma pequena parcela nisso, quando inventei, quando tive a loucura de dizer para você sair de São Paulo e vir para cá para assumir esse projeto completamente diferente do que existia na TV regional, para ajudar o SBT interior a firmar o seu pé definitivamente em São José do Rio Preto. Então você tem um papel importante nessa história recente do SBT interior junto com toda a equipe. Então, parabéns, que venham mais oito anos e mais oito, não sei se eu vou estar aqui, mas que continue. E a feliz coincidência, como ontem eu estava dizendo na reunião com a equipe, feliz coincidência, eu sou um cara sensitivo, né, se disser que eu planejo tudo o que eu faço, é mentira, eu sou sensitivo. E nós estávamos num processo aqui já pensando na programação de 2024, e Deus e os meus guias me mandam, Sandro Pires. E a gente teve uma conversa também, acho que tivemos duas conversas, há menos de um mês, convidei o Sandro para um café aqui na TV, e por felicidade o Sandro aceitou a nossa proposta, o nosso desafio, para que ele assuma, e já vai estrear segunda-feira, o nosso novo jornal. Então, como eu disse aqui para o nosso time, nós não trouxemos o Sandro para moldar o Sandro no formato de jornal que nós tínhamos ou temos até hoje. Isso não é nenhum demérito ao formato do jornal que a gente executa, que a gente vem ao longo dos anos realizando. É um jornal que prima pela honestidade, que prima um dos nossos mantras é não tripudiar sobre a desgraça alheia, nós não exploramos a desgraça alheia, isso vai continuar. Só que num novo jornal, com uma nova personalidade, com uma nova liderança do Sandro Pires, a partir da segunda-feira, num jornal chamado Primeiro Impacto Interior. Então, nós pegamos a continuidade do Primeiro Impacto Nacional e trazemos o mesmo formato com a espontaneidade, com a competência, com o reconhecimento que o Sandro tem no mercado e nos telespectadores. A gente agrega mais esse valor, esse time, eu estava almoçando agora e vi um post que foi feito com vocês, realmente é um time de sucesso. Então, esse trabalho que nós fizemos lá atrás, há oito anos atrás, onde plantamos essa semente em São José do Rio Preto, e que você tão bem conduziu durante todo esse tempo, agora você tem mais um parceiro aqui em São José do Rio Preto, com o Sandro Pires, capitaneando o novo jornal a partir de segunda-feira. Chefe, está tudo gravado, mas eu preciso pagar um break. Ah, ok. E agora? Mas eu... O que eu faço? Gente, ele que manda, mas o ponto está falando para eu chamar o break, o que eu faço? Nunca tive nessa situação. Pode chamar o break. Pode chamar o break, mas... Voltamos! E como eu te falei, hoje o programa comemora oito anos, você já está sabendo aí em casa, né? E quantas coisas nós passamos por aqui, não é mesmo, gente? Então roda aí um VTzinho só para a gente relembrar os melhores momentos dos últimos anos. E chegamos aos oito anos de programa. E claro, como hoje é quinta-feira, vamos fazer aquele TBT para relembrar momentos icônicos. Você aí de casa sabe que nossa equipe é muito animada e adora uma fantasia. Dá uma olhada no Rodrigo de Frozen. E de Pantera Cor-de-Rosa também. Uma turma nada natalina. E recentemente, Mira realizou o sonho de ser bruxa por um dia. Olá, bruxinha não me respeitem, bruxona. Porque eu já tô, já passei da faculdade. Dar risada é o nosso forte. Mas o nome do quadro é Mala da... Samaria. Também gostamos de passear. E foram tantos lugares incríveis. Conhecemos muitas prainhas da nossa região. Fomos para a roça contar um pouquinho das histórias de quem vive no campo. E chegamos até a capital para mostrar as novidades do SBT para você. É isso, nós fomos convidados para participar da coletiva de imprensa. Tá uma loucura isso daqui. Essa não é a história de outro planeta. Cozinhar virou a nossa paixão. Receitas aprovadas. Tá aprovado? Hum, eu tenho que morder de novo pra ver se eu não consigo. Delícia! Só faz, é sensacional. E aquelas não tão aprovadas assim. Tô aqui e eu quero te falar que o Douglas não gostou. Você é falso, hein, japonês? E claro, nesses oito anos, nos emocionamos muito. Com abraços no calçadão de Rio Preto. Com histórias lindas e de muita superação. Nosso muito obrigado a você, telespectador, por todo o carinho e audiência. Somos um time dedicado a fazer você sorrir, aprender e se emocionar. Que vinham muitos anos de SBT e você. Palmas para nós. Palmas para nós. Parabéns. Só encerrando a minha fala, eu faço um pedido e um convite ao telespectador que continue prestigiando a nossa programação regional. Que eu acredito nisso, que nós temos que ser uma TV com uma programação regional forte. Para que a gente converse diretamente com os telespectadores das nossas cidades, da nossa área de cobertura. Então, fico convite para que vocês prestigiem, continuem prestigiando a Mira e abracem essa chegada do Sandro Pires, que junto com ela fará a programação da hora do almoço a partir de segunda-feira. Então, nos chame, mande mensagem dizendo se está gostando, se não está. Nós queremos saber a opinião de vocês. Siga o Barreto nas redes sociais. Tudo que a gente faz, a gente quer ser transparente e ter a opinião de vocês conosco. É muito importante, porque a gente vai ajustando. Todos aqui têm a melhor boa intenção e predisposição para fazer a melhor programação regional que a nossa região merece. Muito obrigado, parabéns. Barreto, obrigada por todos os dias. Obrigada por você apostar desde o início. Sando, bem-vindo. Parabéns aos oito anos, de muitos, oito e oito. Parabéns, Barreto, porque você é o precursor e o líder dessa equipe, que é bastante unida e competente. Parabéns por esse programa e estou junto. A partir de segunda-feira, 11 horas da manhã, primeiro impacto. Gente, levar embora o isqueiro, mas não tem problema. Vamos cortar. Obrigada, meu Deus. Foi a Carla que levou embora. Parabéns pra vós, gente. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Nicea, você fez o bolo mais lindo da sua vida. Muito obrigada, Nicea Bolos. Olá, vamos fazer o merchanzinho no final do programa. E caprichou em cada borboletinha aqui do SBT e você e fez com muito amor. Nicea, você capricha, viu? Gente, fiquem com Deus, o Flávio está lá esperando a gente. Flavinho, não vou enrolar mais, meu amor. Não vou enrolar mais. Cadê o Flavinho? Vai dividir? Não? Não vai dividir tela? Carla, entra aqui com o isqueiro. Zani, com você, meu amor. Tchau, Mira. Flavinho, não vou enrolar mais.